Doutor Presidente, gostaria de prestar uma homenagem ao vereador Aristóteles de Ingaraçu, Pernambuco, no Grande Recife que hoje foi diplomado pela oitava vez consecutiva como vereador da cidade de Ingaraçu Aristóteles, conhecido por Tote, é do PSB já está virando até uma lenda ele na cidade por conseguir a proeza de ser eleito oito vezes consecutivas sendo mais votado quatro vezes na cidade de modo que quero daqui prestar a minha homenagem, a minha admiração a Tote que é meu irmão vereador de Ingaraçu desde 1989 em 1989, Ingaraçu que é uma cidade de 1535 nunca teve um vereador tão longevo quanto Aristóteles José de Souza Silva meus parabéns e minhas homenagens, muito obrigado senhor presidente e eu peço a divulgação na voz do Brasil está encerrada a votação, meu presidente